Salve, concurseiro! Seja bem-vindo ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar sobre esse adiamento no início dos trabalhos aí para o censo demográfico que vai acontecer agora em 2022. Será que vai adiar tanto para recenseador como para a gente? Será que os dois cargos vão começar a trabalhar agora apenas em agosto? E a data de referência, será que vai mudar? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre essas coisas, beleza? Lembrar vocês, pessoal, que eu estou com um super material voltado para a gente, um e-book com conhecimentos técnicos e a parte de raciocínio lógico que a gente sabe que são as partes que vão decidir aí, tá bom? Então se você está interessado, já entra no link aí da descrição e dá uma conferida, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo! Como a gente já está sabendo, o censo demográfico, os trabalhos efetivamente falando, não vão começar mais em junho, agora vão começar em agosto. Mas será que tudo vai começar em agosto? Ou será que os agentes já começam a trabalhar antes? Bem, o que a gente pode dizer, baseado nos outros censos demográficos, tá certo? Nos outros censos que já ocorreram aí é o seguinte, os agentes, eles sempre começam a trabalhar antes, eles recebem um treinamento especial, tá bom? Muitas coisas que eles têm que fazer lá, tá? Em relação ao próprio campo de atuação, ou seja, são muitos trabalhos que o agente já começa antes mesmo de começar o recenseamento. Por isso, eles precisam ser contratados antes. Eu não estou batendo o martelo aqui, porque a gente não pode afirmar. Mas é praticamente certeza que assim que sair o resultado final do concurso do IBGE, os agentes já vão ser contratados, tá certo? Cerca de uma semana, duas semanas no máximo, os agentes já vão ser contratados. Ou seja, o início do censo demográfico, do recenseamento, do trabalho efetivamente falando, vai adiar mais para o pessoal que vai ser recenseador. Esses realmente só vão ser contratados no fim de julho. Veja, o censo vai começar agora, a gente sabe, em agosto, mas eles já têm que ser contratados antes, tá? Porque vai ter um treinamento, tem todo um processo antes. Ou seja, já em julho, tem a contratação dos recenseadores. E dos agentes, não. Dos agentes, continua sendo bem antes aí. A contratação não muda praticamente nada em relação aos agentes. Na verdade, pode até mudar com relação ao tempo de trabalho. Pode ser que com esse adiamento, os agentes tenham mais tempo agora de contrato, tá certo? Mas isso tudo, pessoal, a gente só vai saber realmente quando chegar o período, tá? A gente está se baseando aqui, o que eu estou falando, é com base nos outros censos demográficos, beleza? Logo, já fique esperto, porque isso é o que deve acontecer. Então, já se programe para você que vai fazer para a gente já começar aí os trabalhos em maio. Além disso, ainda tem a data de referência. Será que a data de referência vai ser ainda dia 31 de maio para 1º de junho, como a gente estava falando aqui antes? Bem, isso ainda é outra coisa que eles precisam declarar. Mas, provavelmente, a data agora vai ser dia 31 de julho para 1º de agosto, que é a data padrão do censo demográfico. Sempre é essa data, 31 de julho, né? A meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto, tá? Então, já fica ligado. A gente precisa confirmar tudo isso aí, tá? Mas é praticamente certo que essa vai ser a data, já que agora o censo demográfico vai começar só em agosto. Então, eu espero que tenha ficado claro, pessoal. Para a gente, esse adiamento do censo demográfico praticamente não muda nada, a não ser que eles vão ter mais tempo agora para organizar o trabalho para o censo demográfico, que vai ser em agosto. Já para recenseador, não. Recenseador que seria chamado já em maio para começar os treinamentos, agora só devem ser chamados lá para julho, tá certo? Então, você que vai fazer para recenseador vai ter um tempinho a mais aí para começar os trabalhos. Já para você que vai fazer para a gente, imediatamente, assim que sair o resultado final, você já deve receber aí um e-mail, um telefonema para estar comparecendo aí e começar os treinamentos. Lembrar vocês que eu estou colocando muita aula, tem aulas básicas aqui da parte de raciocínio lógico para a gente, tá certo? Playlist que eu estou deixando aí na descrição para vocês acompanharem. No domingo, estou fazendo simulados, tá? Tanto para a gente como para recenseador simulados ao vivo. E também estou com um super e-book aí voltado, pessoal, para a gente com tudo que você precisa da parte de raciocínio lógico, que a gente sabe que é quem decide realmente. e conhecimentos técnicos que têm muitas questões. Logo, se você está interessado no material focado, com exercícios FGV, tudo que você vai precisar para sair bem nas principais disciplinas desse concurso, já dá uma conferida no link aí da descrição. E se não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho